Olá, eu me chamo Aline Rodrigues, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal Chacraline e Família Hoje a gente vai estar fazendo aqui um tour pelas mudas, isso mesmo, eu e meu pai vai estar fazendo um tour pelas mudas aqui da Chacra Tem Dracena Friomelia, Dracena Tricolor, Palmeira Raifa, Azeitona Doce, Pé de Louro e muito mais para você Então vem conferir mais uma dica aqui da Chacra E você que já é inscrito no canal, muito obrigada por estar aqui com a gente E você que não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho porque toda quarta-feira você vai receber vídeos aí para você meio-dia Então vem conferir mais uma dica aqui da Chacra Aqui é a muda da árvore de felicidade que a gente está fazendo aqui A gente enche aqui o saquinho, corta as estacas e coloca aqui dentro do saquinho Essa aqui é feita de galho, árvore de felicidade Essa aqui tem o macho e tem a fêmea Essa aqui é o macho, está vendo? É o macho, essa mudinha aí Está vendo? É o macho Aí você corta, faz em pedaço Enterra no saquinho aqui Aí a brotação aí vem cair com um mês, mês e meio, dois meses no máximo E daqui a pouco ela está uma árvore boa para plantar no chão ou no vaso Aonde você queira plantar Ela serve para vaso também É ornamental também Você pode plantar no seu jardim também Em qualquer lugar que você queira plantar No vaso ou no jardim Está aqui, muda maravilhosa Está vendo? O saquinho tem uns furinhos aqui Tem uns furinhos, então não precisa Só quando a gente planta em vasos A gente tem que colocar as pedrinhas para fazer a drenagem Mas se já vem furadinho de fábrica Então não precisa Isso aqui, a água já drena por aqui mesmo Ele tem já os furinhos A água bate aqui quando você rega aqui Aí ele vai descendo aqui E vai saindo pelos furinhos aqui Quando ele está com excesso de água Então ele já sai por aqui E fica essa árvore maravilhosa Que vocês estão vendo aqui Aqui a árvore de felicidade que a gente fez ali Há pouco tempo Então agora essa aqui já está com uns Uma semana de feita também Está na dormência Ela pega de galho Aqui tem também a mudinha A mudinha também da A gada antenoata Que é muito boa também Para paisagismo que a gente faz Está aqui Essa mudinha aqui Olha aqui Não, pega de mudinha Essa aqui já pega de mudinha Essa aqui também foi a dracena A dracena tricolor Que a gente fez também Que pega de galho Já está aqui com duas semanas Então a gente faz aqui Tem várias mudinhas já feitas aqui A mudinha de dracena aqui também Que a gente fez Tem murta aqui também Feita no saquinho também Que é o mesmo Para ela sair também Essa murta aí é no galho Ou é na semente? Ela pega de semente Sabe a semente Ela pega depois no galho Essa aqui também é uma palmeira aqui A dracena pode ser plantada aqui junto também Eu boto uma muda de dracena E uma muda de dracena tricolor Uma friomélia Essa aqui é a friomélia E essa é a dracena tricolor Então pode ter até duas mudas juntas Para ela crescer junto Ali fica bonita Dá um colorido bacana Entendeu? Tem aqui também A palmeira A palmeira ráfia também Maravilhosa também Que a gente tira de muda E tira de semente também Está vendo? Está aqui Tem essas duas mudas aqui Que eu já fiz Tem mais mudas lá do outro lado também Tem mudas grandes aqui já Tem mudas feitas já aqui Já com dois meses Aqui Está vendo? Aqui Tem essa dracena aqui também Que a gente faz de ponta de galho Essa dracena aqui É a dracena cor de vinho Entendeu? Ali ó Lá no cantinho feita já também Há pouco tempo agora Está com um mês Ela já está brotando Bem brotadinha Essas mudinhas que a gente fez Qual? Essas Essas são aquelas mudas lá Da Da Cerola? Não Não tem o nome dela agora não Essa aí é para ornamental Para jardim Ah tá O nome dela está Está feito lá Mais aves de felicidade aqui Temos um pé de pimenta aqui também Ó Aqui ó Pé de pimenta Uma malagueta Maravilhosa aqui também Que já está dando pimenta Aqui a gente faz de tudo De tudo um pouco Aqui a palmeira também Que a gente fez Aqui atrás aqui Mais dracena aqui Essa dracena que eu acabei de mostrar ali ó É a dracena cor de vinho também Que está com o mês de nascida aqui também Plantada já aqui Replantada Maravilhosa sendo friomelha aqui também Tá Aqui ó E essa aqui é a palmeira Garrafa Que eu plantei ela aqui Tirei ela do saquinho E garantei aqui Para ela sair mais rápido Aqui ó Prantei nas latinhas Que a gente não tem muito recurso Então a gente tem que plantar nas latinhas também Para poder É Ter espaço para elas Aqui a sementeira Que a gente faz Semeia aqui E daqui a gente vai tirando Aqui ó Pé de café Muda de café também Muda de IP Que a gente tem aqui Aqui tem várias mudas aqui também De Azeitona doce Que está feita aqui ó A mudinha da azeitona doce É essa daqui ó A pessoa procurar Como a azeitona doce É só procurar lá no YouTube Que vocês vão ver Aqui ó A mudinha dela ó Tá bem Bem cheia de muda aqui Depois eu vou estar colocando a foto também Para vocês Cada planta Coloca as fotos também Porque a gente não tem Não deu fruta ainda aqui não né pai É Não Essa é mesmo Não Aqui não Só na matriz grande lá né É Se tiver fruta lá Eu tiro uma foto lá Se não eu pego Uma foto dela Essa aqui é a Ixória E cola aí Aqui ó Cadê Essa aqui é a muda de Ixória também Que a gente fez Esse aqui a gente fez De galho também Esse aqui é um Que a gente fez lá de Euporquia Que ele já está aqui Olha o tamanhão dele Olha a flor que ele está Está com Vinte Tem vídeo da Euporquia dela Aí já no canal Tá pessoal Aí vocês já estão vendo Que eu já tirei um galho Que já enraizou Já plantei aqui E ela está aqui Deve ter uns vinte dias Aqui ó Sequinho aqui Cantado aqui ó Nesse sequinho aqui Tá E essa aqui ó É a Grumichama As Grumichama Essa aqui é a Pé de Melcholate né Essa é a Melcholate É aquela Aquela planta maravilhosa Que dá pra cicatrização Já está no vídeo lá também Essas aqui são As Grumichama Que já estão tudo Prontas pra Daqui a mais de um mês Já está pronta Pra ir pro chão também Tem IP IP amarelo ali também Uma irmudinha de IP amarelo Uma irmudinha de jabuticaba Pequena também Que a gente fez de sementes Que está saindo agora E essa aqui As palmeiras de garrafas Que estão no saquinho Que eu estou replantando Elas nas latas Pra poder elas Ter um crescimento melhor Essa aqui é a castaneira também Vou plantar agora há pouco também A castaneira é essa aqui ó A gente prende semente Ela dá aquela Ela dá Ela dá aquela castanha Ela dá a cabaça da castanha Grande Depois quando está madurando Ela estoura e cai Então você tem que empanhar Esse pé aqui Daqui ó O pé de castaneira Daqui que a gente tira os frutos Pra fazer aquelas mudas Que vocês estão vendo ali Ela abre Depois de madura Ela abre Cai os frutos Aí você pega E planta ela no saquinho Pra fazer as mudas Aí com três Dois meses Três meses Você pode plantar no chão Até mais Planta no chão Planta no seu sítio Lá na sua chácara E dá uma planta maravilhosa também Um arbusto bom Sombra Esse é o pé de maio A gente tem aqui A gente faz de semente também Todo mês de maio De floresta Essa flor maravilhosa Esse amarelo Lindo e maravilhoso aqui Você pode plantar também No jardim Pode plantar no seu No seu sítio Na sua chácara Qualquer lugar Que você queira plantar Ele está aqui Ele dá uma vazinha Depois dessa semente Ele dá uma vaz Que a gente tira a sementinha dele E faz a sementeira E planta de sementinha Essa aqui é a dracena marginata Que a gente tem E pode ser chamada também De dracena manequim também Ela é toda Toda tortinha Toda Mas é uma dracena bonita também Um verde colorido Que vocês podem Usar no jardim de vocês também Pode podar ela Para não deixar muito grande Entendeu? Aí Aqui Nós temos também Aqui uma mudinha de Temos mudas De Espada de São Jorge Aí Muito bonita também Para plantar no vaso Você pode plantar no chão também Tem duas qualidades aqui Essa aqui com a bordazinha amarela E tem essa verde aqui Essa verde aqui mais Cheio de pintinha É Cheio de pintinha também Entendeu? Isso aqui é às 11 horas Da minha mãe Seis horas de hora Fala caidinha aqui Triangular Trêsquina Uma palmeira maravilhosa E essa aqui também É Para paisagismo Para 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 Florestar também As Beiras de ruas Se quiserem plantar Que ela é muito bonita Palmeira Trêsquina A gente fez Da semente Tirou lá Da matriz Das palmeiras Que a gente tem E Aqui está Muita muda Aqui dentro Que vai sair Tem quanto tempo Essa mudinha? Ah Essa aí tem um Um mês Dois Um mês e meio Mais ou menos Essa aqui já está Com uns dois meses e meio Para três meses Essa daqui Que a gente fez de semente E ela está crescendo Ela cresce muito Ela é triangular É Trêsquina Ela dá Trêsquina Mas é uma palmeira Maravilhosa também Para paisagismo Obrigada por assistir Se inscreve no canal E dê seu like Aqui